Quem sabe ainda só a galinha Estou no leito de escola Quem sabe onde a rei até está a luz O que eu sei é que eu estou no leito de escola Que seja uma menina mais Que só desvira que me virou o chão Que só me não sonhar Eu sou a casca de Deus Que só podemos acordar Que só criança me não é saudade Eu sou o Correio que não tem que lidar Eu sou o Correio que não tem que lidar Eu amo e eu desate E ainda se eu tentei a amar Eu amo as roupas Eu sou o cheque Eu amo as roupas de lugar Eu amo o meu carro Eu sou o meu coleque E ainda se eu tentei a amar Eu sou o Correio que não tem que lidar Eu sou o Correio que não tem que lidar Eu sou o Correio que não tem que lidar Eu sou a criança que não conheço a verdade Eu sou o Correio que não tem que lidar Eu sou o Correio que não tem que lidar